E aí meninas, isso é Bandança é Massa, a banda das novinhas, ai que delícia, está aí pessoal, pessoal aí do Júnior Pontes e Bandança é Massa, estamos aqui com esse busão, 6x2 hoje da Scania, dupla deck aí, e é o seguinte, estamos aqui em Salvador, que eu estou vendo que eles são de, aqui, deixa eu ver, dá uma delição, dá uma delição aqui, delição da Salvador mesmo, da Bahia, então aí eu falei, vamos fazer aí Salvador, vamos sair daqui, vamos lá para Feira de Santana aí pessoal, bacana demais viu, então vou falar antes de acertar aqui no meu som aqui, tá difícil acertar o som, hoje tá difícil, mas tá bom, vambora, Virginia Lully, nossa mundo encantado, três, nossa amiga, filhada do Beto Carreiro também, aqui ó, Virginia Lully, tá aí, nossa amiguinha aqui, tá todo dia aqui no nosso canal, viu pessoal, e ela também tem o canal dela, Trampinha YouTube viu, eu vou deixar na descrição, tá, tem também aqui ó, Calone na estrada, bacana, Calone viu, também é, tem 14 anos, também é atriz, Calone na estrada, 10 músicas, tem aqui nesse CD, viu, no mesmo CD dela, e ela também, vambora aí com Júnior Pontes e Bandana, isso aí, foto tava meio ali, devagar, eu só consegui essa foto, então vamos ligar o nosso bicho aqui ó, ligou, a porta tá até molhada, hein, deixa a porta aberta, aí o Carlos, vambora aí, deixa eu dar uma regulada aqui nesse volante, pronto, isso aí, ligar os limpadores de para-brisas, então é isso aí pessoal, chovendo aqui em Salvador, as fotos só tinha um aí que eu encontrei no Google, quando você precisar de umas fotos bacanas, pessoal, fala com AD Studio, viu, você que é artista aí, você que é cantor, precisa sempre de um, de uma, uma foto bacana, né, para você mostrar lá no seu, suas redes sociais, né, então é o seguinte, AD Studio pessoal, não deixe de deixar uma foto bacana isso aí, procurei lá e só achei essas duas fotos aqui que, que abria no meu Photoshop, viu, porque as outras não abriu nem nada, então é isso aí, viu, para você precisar de uma foto, para ver para onde eu vou aqui, GPS direto, para você precisar falar com AD Studio, viu, AD Studio te arruma uma foto bacana aí, para você poder fazer um, um ônibus aí, fazer, fazer uns, jogos, mas é legal, né, isso aí, direto, quando tem uma foto, mas, mas bacana aí, mais, bem acabada, você faz um negócio mais legal, né, mas aqui a gente não deixa ninguém sem fazer seus ônibus né tão importante é divulgar né estamos divulgando aí aí é o que veio pra o que tem pra hoje é saudade a gente quer fazer um serviço bacana mas não tem né a foto não tem procura no Google procura no Facebook não tem nada pedido do canal para chegar lá porque faz um olho para mim tá meu nome do palco tá aqui já fez tudo bem mandou lá foto do palco MP3 que você manda e decido sua música não serve para o Photoshop é outro formato e aí dá um trabalho para você fazer ela voltar a ser o que a BMP ou GPEG é não é difícil é até demora muito e eu não tenho esse tempo todo então quando você vinha e aqui manda o seu Face também tá as fotos do Face sempre você acha uma foto lá que dá certo às vezes o Google cara não entra no Google né isso foi uma foto de não sei quantos anos atrás né então é beleza é isso aí vamos lá vamos indo aqui lá para Velo e Santana chovendo para caramba e aí é isso aí pessoal que nós não deixamos ninguém tem os seus vídeos aqui viu show de bola e aí vamos ver se dá para carreta você manda aí você quer o Julio Pontes aí que é da banda aí entra lá em contato comigo manda uma foto bacana aí para mim colocar no carreta não vai na vou deixar na na descrição lá de estúdio ele faz uma foto bacana aí para você mandar para você vou fazer algum fazer algum alguma capa de CD sei lá beleza beleza vamos ligar aqui já acabou já a chuva milagre a gente não faz né entendeu é a gente faz o que dá isso aí vambora e aí novinha o importante é atender o pedido do pessoal né nós atendemos vamos lá e fazemos um pedido do pessoal mesmo isso aí olha aí feira de Santana Itabuna Aracaju Jequié vambora isso aí vambora falta poucos quilômetros aí tá faltando quarenta quilômetros feira de Santana vambora pessoal tem o pessoal do grupo também terceiro turno aí se precisar se você gostar de simular tá procurando aí um pessoal aí para invertir junto é nóis vambora 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 vem vindo a feira de Santana tira foto a gente colocar lá no resumão hein qual é mamãe? sua mãe é minha sogra Nosso show de slides lá do nosso resumão com várias fotos né, várias fotos de slides né, tirar uma foto aqui pessoal, Salvador, tirar uma foto né, a gente colocar lá nosso resumão, tirando para cá para a direita, o GPS mudou, mas também né, vamos chegar. É isso aí, o bicho tá pegando aí nessa música, o bicho tá pegando fogo aí, é isso aí, chegando já na cidade, aqui. Opa, fazer a manobra aqui, parar ali na garagem que nós temos ali, show de bola hein, busão bonito demais, pesado os pesados ficou bom né, dá para quebrar o gai, o importante é divulgar os cantores. Eu tô na moda, qual é mamãe? Sua mãe é minha sogra! Opa, segura no alicate que ela não. Eu tô na moda, qual é mamãe? Tá escurecendo, 18 horas e 20 minutos. Vamos tentar aqui a esquerda. Quem tá falando é o Juninho novinha, esse é o esquema. Feiro de Santana, ô tio, obrigado aí hein, pô vai lá no show aí do Juninho aí. Tá aí do Júnior Pontes. Show de bola. Vamos entrar aqui à direita, aqui na área aqui, opa, calma, é, tá um buracão danado, não subi na calçada não, é que os buracos aí tá, tá bravo, tá pior que Guarulhos aqui. Isso aí pessoal, por aqui que nós vamos ficando, viu. Muito obrigado. Vamos terminar a música, nós terminamos o vídeo hein. Vamos ficar aqui na área aqui que vai ter um show aqui hein, tô simulando hein. Terminando a música, terminando o vídeo hein. Se inscreva no canal hein. Falou, fui.